Um trevista com o lateral direito, agora atacante, Jefferson, que fez três gols na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense por 3 a 0 no último sábado, o Jefferson que foi o grande protagonista da partida. Jefferson, a primeira pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Jefferson, foi a primeira vez que você fez três gols no mesmo jogo na sua carreira? Nos últimos dez anos, todos os quatro jogadores do Botafogo que marcaram três gols eram atacantes e este não é o seu caso. Isso torna o momento mais especial? Sim, esse jogo do Chapecoense foi um momento muito especial na carreira. É a primeira vez que eu marco três gols em um jogo. É muito difícil, são poucos atacantes que conseguem fazer isso e eu pude jogar na linha da frente contra o Chapecoense e conseguir ver esses três gols. Uma noite iluminada, então fico muito feliz, mas tudo isso é fruto do trabalho, vem trabalhando bastante, focado. Então, estou com o objetivo muito forte de tirar o Botafogo da situação. Eu tenho certeza que a equipe toda está bem focada nisso e vamos conseguir sair dessa situação que a gente se colocou. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Jefferson, o que precisa ser feito para o Botafogo conseguir uma sequência de vitórias? Coisa que ainda não conseguiu na competição. É entrar com o mesmo espírito quanto o Chapecoense. Esse jogo o Chapecoense demonstrou para a gente ter um pouco mais de confiança e nesses jogos que a gente passou, a gente tomou os gols, se não me engano, nos 40 minutos do segundo tempo, a maioria dos gols. Então, é ter um pouco mais de concentração o jogo todo. Esse jogo contra o Chapecoense foi 100% concentrado todo mundo. Então, ninguém desconcentrou o tempo todo. Então, por isso que a gente conseguiu um bom resultado contra o Chapecoense e um baita jogo também da equipe toda. Todo mundo foi bem. Então, é isso. É manter o foco nesses cinco jogos que restam para poder conseguir o nosso objetivo, que é sair da região do rebaixamento. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Jefferson, depois de um jogo em que você foi o protagonista na vitória contra o Chapecoense, gostaria de saber qual o tamanho da sua frustração de não poder jogar amanhã por causa da suspensão? O cartão que você tomou poderia ter sido evitado? Então, estou muito triste em não poder jogar amanhã e poder ajudar meus companheiros e o Botafogo. Agora aqui é fácil falar, tipo, poderia ter evitado, óbvio, cabeça mais fria, mas na hora do jogo aí você está quente, sangue quente, você não consegue pensar muito, então você acaba tendo um desgaste ali com o árbitro. E foi um lance que eu lembro até agora, que o Rony tomou um tapa no rosto e o árbitro poderia parar o jogo, não parou o jogo. O início estava 2x0 para a gente e teve o contra-ataque do Chapecoense e conseguiu me recuperar a bola, mas por ele ter tomado o gol. E isso que eu fiquei bravo com o árbitro foi quando ele me deu o cartão, mas foi tudo pelo Botafogo no momento do jogo, do cabo do jogo. Você não consegue pensar no terceiro cartão o que vai acontecer, só pensa no momento do jogo, mas assim que acaba o jogo, você esfria a cabeça, você imagina que poderia ter evitado o cartão, mas já foi, faz parte. Amanhã é torcer para o nosso companheiro fazer um bom jogo e sair com os três pontos. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Jefferson, o que o Botafogo pode tirar de lição neste jogo para as próximas decisões? E quão importante foi fazer o segundo gol, dois minutos depois do primeiro? Este segundo gol deu tranquilidade para manter e ampliar o resultado? É o que eu falei, tem que manter a concentração. A gente sabe da qualidade da equipe nossa, não tem o que falar. Manter o foco, manter a concentração no jogo todo. E uma coisa que aconteceu durante este jogo foi que a gente fez um gol e em seguida já fez o segundo. Então deu uma tranquilidade no nosso time, que a gente estava fazendo um gol e estava abaixando a linha. E na hora do jogo mesmo, dentro do campo, eu, o Bot e outros jogadores, não vamos abaixar a linha, não vamos abaixar a linha. Porque automaticamente você acaba treinando o time do Chapecoense para cima de nós e acaba prejudicando. Então foi um jogo de 100% de concentração da equipe toda. Eu acho que é manter o mesmo foco. É isso. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Jefferson, a diferença para o Vitória, primeiro time fora da zona de abaixamento, caiu para 7 pontos, mas faltam apenas 5 jogos. Vocês já fizeram as contas do que precisam? A nossa conta é o próximo jogo. O próximo jogo, que é amanhã, dentro de casa, contra São Paulo e Correio. Essa é a nossa conta, é ganhar os 3 pontos de amanhã. O que vai então, em 3 em 3, a gente vai chegar ao nosso objetivo. Então, a matemática não adianta fazer agora, que não vai mudar nada para a gente, se a gente entrar no campo amanhã e dar a vida e ganhar o jogo. Então, o importante é os 3 pontos amanhã. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79. Jefferson, foi visível a mudança de atitude do time contra a Chapecoense. Saiu na frente do marcador e não recuou. Não ficou esperando o adversário, como aconteceu nos empates contra o Oeste e Paraná. Dessa vez, foi alguma orientação do Moacir Júnior, vacinado pelos últimos empates, com sabor de derrota? Sim, a gente, nós jogadores também percebemos que quando a gente faz o gol, automaticamente recua, não é mandado pelo Moacir, por ninguém. É, decorrer do jogo, automaticamente se recua, com medo de tomar o gol e acaba sofrendo o gol no final do jogo. A gente veio sofrendo isso. E a gente colocou na cabeça que quando fazer o gol para não recuar. Para não recuar, porque tenho certeza que a gente não ia tomar o gol. Foi o que aconteceu. Então, é manter esse espírito e amanhã é uma coisa, se sair na frente do Parcagem, vamos sair na frente. Não recuar de novo, manter lá em cima, porque a gente tem jogadores de qualidade, jogadores que conseguem matar o jogo para a gente. E a gente sabe que a nossa defesa é uma defesa muito boa. Então, sabe que a gente não vai conseguir tomar gol. Então, é isso. Então, é manter a mesma postura do Chapecoense, não abaixar a guarda, manter o perdido no chão, que a gente vai conseguir sair do nosso objetivo. Tchau, tchau.